É rico, ou às vezes até à saída da própria missa, que os pares não dançassem o Vira. Há várias maneiras de dançar o Vira na nossa terra. Esta é uma delas, Vira de Quadro. Vira de Quadro Vira de Quadro Vira de Quadro Muito obrigado. E agora, a seguir, mais uma moda de roda. Passos corridos. 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 A nossa terra é uma aldeia e são várias as aldeias com onde nós passamos por este Portugal fora. E então costumamos a dizer, há festa na nossa aldeia. Fora! A nossa terra é uma aldeia. A nossa terra é uma aldeia. A nossa terra é uma aldeia. uma moda ao nosso padroeiro, Bailarito de Santa Luís. Bailarito de Santa Luís 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 Obrigado. 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 Agora a seguir, o verde galho. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O salvo, e lá no meito, eu te darei o apraço. Onça noite é minha noite, hoje é dentro da risada. Onça noite é minha noite, hoje é dentro da risada. Fui, vem bem na minha cidade, me acabou e me ardexei. Calhaço, meu pai, calhaço na cadeira, deixa o abraço. Calhaço, meu pai, calhaço na cadeira, deixa o abraço. Calhaço, meu pai, calhaço na cadeira, deixa o abraço. Calhaço, meu pai, calhaço na cadeira, deixa o abraço. Amém.